Aô moçada do meu Brasil, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Eu sou Edilson Santos e vou trazer para vocês as últimas notícias da picape RAM 1500 para o Brasil. Depois de centenas de pedidos da picape RAM aqui no Brasil, a FCA teve que suspender o lançamento da sua picape mais esperada no país. É moçada, já estava tudo marcado para que ela fosse lançada na festa de peão em Barretos em 16 de agosto de 2020. E sendo assim, o que fez atrasar o seu lançamento aqui no Brasil foi a pandemia do coronavírus. O dólar disparou chegando na casa dos 6 reais, atrapalhando o lançamento da picape. E uma boa notícia é que o dólar já está se estabilizando no país. E outra expectativa, inclusive todo mundo está aguardando essa notícia, é que se Deus quiser até o final do ano, a vacina do coronavírus já estará disponível para todos. E graças a Deus, quando essa solução chegar, tudo vai se normalizar, não é mesmo? E eu quero lembrar que a pretensão da FCA é lançar a picape no Brasil para concorrer com a picape Hilux. Não é concorrer com categoria, minha gente, sim com preço. É, e o que de fato é que eles querem tirar a liderança de vendas da Hilux no Brasil? Vamos pensar aqui um pouquinho. É, mas essa picape deve ser mais cara do que a Hilux. E aí, o que você acha? Será que é isso mesmo? Então vamos aos fatos. Eu fiz uma pesquisa aqui para a compra da Hilux agora, na versão a diesel SRX. Eu fiz agora essa pesquisa em julho. E você pode conferir no site da Toyota, ela está custando 221 mil reais e 400. É, e quando chegar a versão atualizada com o motor 2.8 com 204 CV e os assistentes à condução que ela também ganhou, segundo o pessoal da concessionária, ela vai partir de 260 mil reais. A RAM 2500 no Brasil tem preço de 330 mil reais. E com certeza a RAM 1500 ficará num patamar de preço próximo à Toyota Hilux SRX. É, e eu creio que deva ficar entre 260 até 280 mil reais. É, e não dá para comparar a Hilux com a RAM 1500. É de uma qualidade totalmente superior. Sem contar que o motor a diesel é um motor V6 3.0. E a potência é nada mais do que 264 CV, com um torque de 66,3 quilos. Ah, e sem contar que ela virá com um sistema de híbrido leve, que ajudará ela a fazer 10 quilômetros com litro em cidade e 12 quilômetros com litro de diesel em rodovia. É, então vamos trazer agora aqui o assunto mais esperado do vídeo de como será o futuro lançamento da RAM 1500 no Brasil. Segundo as informações obtidas pelo pessoal da FCA, se a situação melhorar rapidamente ou se estabilizar, provavelmente o seu lançamento deverá acontecer até o final do ano de 2020, ou caso contrário só no primeiro semestre de 2021. Mas falando aqui pessoal em nome do canal BR4x4 Offroad e com a experiência que a gente já tem, eu creio que o seu lançamento deverá acontecer só no ano de 2021 mesmo. Então agora vamos falar das versões que virão para o Brasil. Ela deverá vir na versão mais completa, a versão Laram Mi, que deverá custar 280 mil reais. Com motorização V8 a gasolina com 395 CV e um torque de 56,7 quilos. E também a versão Rebelde, que é a versão mais voltada para o Offroad, que deverá ter o seu preço por 260 mil reais. E a motorização a diesel 3.0 V6 que virá para o Brasil com certeza estará sob o capô da versão Rebelde. Galera, para quem é novo aqui no canal e quer absorver mais detalhes sobre essas duas versões dessa picape, eu tenho vários vídeos aqui no canal a respeito da RAM 1500. Eu vou deixar aqui nos cards, começa a aparecer agora para vocês em cima do vídeo, para vocês entrarem lá. E também é só você entrar na playlist de picapes do canal que você vai ver os vídeos da picape RAM 1500. Afinal, temos mais de um milhão de visualizações aqui entre os vídeos. Minha gente, eu apresentei para vocês a matéria a respeito do futuro do lançamento da RAM 1500 para o Brasil. Quem gostou do nosso trabalho, deixa aquele joinha legal para nos ajudar, tá bom? Eu vou ficar agradecido de coração. E se você ainda não faz parte do maior canal de picapes do Brasil, você está desatualizado do mundo das picapes. E para ficar atualizado é muito fácil, é só você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber todas as notificações, tá bom? A matéria do vídeo se encerra por aqui, mas hoje eu vou atender os pedidos de abraços dos nossos inscritos. E antes de eu começar, eu quero agradecer aqui, galera, o Marcelo Mello. Esse cara é genial, ele conseguiu fazer uma playlist com todos os nossos vídeos. Aí é só você pesquisar Edilson Santos no YouTube que vai aparecer todos os nossos vídeos. É, obrigado de coração, Marcelo Mello. Você é o cara, viu? E nós já vamos começando, atendendo o pedido do Josenaldo Pereira. Ele pede um abração para a cidade de Paraopebas, lá no Estadão do Pará. Já estive aí, galera. Um abração para todos os nossos amigos paraenses. E eu também quero agradecer essa galera top que está sempre aqui comentando no nosso canal. É como eu já disse há muito tempo atrás, esse canal é todo de vocês, galera. Aproveitam para expor as suas críticas, os seus elogios, os seus conhecimentos, as suas dicas, a respeito de cada veículo que a gente posta aqui. Um abração para todos vocês. Como dizem, vocês são os caras. Minha gente querida do meu Brasil, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a companhia de cada um de vocês. Se você beber, não dirija. Perca um minuto na sua vida, mas não perca a sua vida em um minuto no trânsito. Que Deus acompanhe a todos. Que Deus abençoe a família de cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Bye, bye. Tchau, tchau. Hasta luego. E tchau, obrigado. Tchau, tchau.